Chegou! Ok, ok! Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, lá vem a bomba na hora certa. Ao vivo! Boa noite Nelson, boa noite Brasil, sejam bem-vindos 10 da noite. Você viu, Flávia, que tudo que a gente fala, ela faz com gesto aqui, ó, né? Você viu? Que bacana isso aí. Muito legal mesmo. São 10 horas da noite e agora ao vivo, assomo que vamos com muita bomba. Ok! Bomba exclusivo! Filha do Silvio Santos vai falar hoje no TV Fama, daqui a pouco, sobre confusão dela com a produção, se o salário dela não foi aumentado como apresentadora. Ela vai contar tudo, abriu o jogo, abriu o coração, a Silvia Abravanel. Cantora famosa vai contar que história é essa, ela quer e gosta do rala e rola todo dia, tem que comparecer. Será que o maridão aguenta Nelson Rubens? Quem é o marido? Ô meu Deus do céu! Ok, ok! Aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, vai lá, Yara e Renato Góes completam um ano de namoro. Será que já pensam em casamento? Marcelo Cerrado conta se gravações de O Sétimo Guardião foram canceladas por problemas na justiça. Quinta-feira, 4 de outubro, e o TV Fama já está no ar. Ok, ok! Agora o super giro dos famosos. Cantor famoso reaparece depois de brigar com a filha. Quem é? E você vai ver também, Carolina Ferraz tomando uma decisão, uma atitude, agora no TV Fama. Em entrevista para o canal de Leda Nagli no YouTube, Carolina Ferraz se colocou favorável quando questionada sobre o que pensa em relação ao aborto. Eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto por princípio. Eu acho que, principalmente quando você pensa no sistema de saúde, em um país como o Brasil, onde o aborto é proibido. Então a maior parte das pessoas que se submetem a fazer um aborto, elas, se não tem uma situação financeira razoável, elas estão correndo grave risco de vida. Eu sou uma humanista, eu quero deixar claro, eu sou uma humanista. A minha decisão, inclusive, em ser a favor do aborto, é pensando na saúde da mulher que se submete àquilo sem condições, entende? Agora, eu, Carolina, eu não faria um aborto. Aos 87 anos, João Gilberto reapareceu em uma foto ao lado da filha Bebel e da ex-mulher Miuxa. A foto foi postada pela filha em sua rede social. Na legenda, ele escreveu, modo família, mamãe e papai. Vale lembrar que Bebel entrou na justiça com um pedido de interdição do seu pai, alegando que o cantor e compositor não teria mais condições de administrar os seus bens. Pelo visto, tá tudo bem na família. Susaninha deixou seus fãs preocupados ao aparecer usando uma botinha ortopédica. A foto postada no seu Instagram foi tirada na casa da atriz. Para quem não lembra ou não sabe, Susaninha sofreu uma lesão no metatarso. A mesma lesão que afastou o mimar por três meses dos gramados. Acabou o mistério! Lembra quando Juliana Paz falou aqui para o TV Fama sobre seus futuros passos na televisão? Eu tenho uma reunião no Projac amanhã, mas eu só posso falar para vocês no próximo. Ahá! Juliana Paz apareceu ao lado de Valsir Carrasco em uma foto publicada pelo novelista. Na legenda, ele escreveu, adivinhe quem vem aí? Sim! O autor fará a próxima novela das nove, que está sendo escrita por ele. Essa será a segunda vez que os dois vão trabalhar juntos. Quem não lembra de Juju e sua inesquecível Gabriela no remake de 2012? Sabe quanto tempo tem essa música gravada por Angélica? Vôo de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade. Vôo de táxi completa hoje, 30 anos. Angélica dividiu com seus fãs um momento muito bonito, onde seu filho Benício aparece tocando no piano. Vôo de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade. Vôo de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade. Mas nem lembro do seu nome. Na legenda do vídeo, Angélica escreveu, Esse táxi me levou para os mais lindos momentos da minha vida e hoje tenho a oportunidade de estar ao lado da minha família contando e cantando as belas histórias que pude viver graças a ele. Obrigada a todas as pessoas que fizeram esse táxi ser o mais amado do Brasil. Vôo de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade. A apresentadora do Leitura Dinâmica, a jornalista Érica Reis, venceu o prêmio Jovem Brasileiro em São Paulo e falou dessa emoção ao TV Fama. Meu aniversário, Rafa! Apresentão, você viu? Fechei com chave de ouro. Fiquei muito feliz. Sensação, enfim, de ser premiada, me conta. Ai, eu fiquei sabendo assim agora recentemente. É um prêmio Jovem, então eu tô me achando assim, 25 anos, tá? Nem vou falar que eu já entrei na casa dos 30. Mas eu fiquei muito feliz porque o público do Leitura Dinâmica é muito jovem, né? A gente fala muito de game, a gente fala de teatro, de cinema, de cultura pop. Então é um reconhecimento assim, pra mim, muito sério, assim, muito significante. Fiquei bem feliz. E pela RedeTV, claro, né? Ok, ok, 22 horas, 15 minutos, TV Fama ao vivo também. Veja agora, quem vai ficar no lugar do Fábio Porchat? Será que é o Rodrigo Faro? Será que ele topa? Veja. O anúncio da saída de Fábio Porchat pegou todo mundo de surpresa. E o TV Fama conversou com o Rodrigo Faro sobre isso. Além disso, vamos descobrir o que Rodrigo, que já apresentou o reality A Fazenda de Verão, está achando de Marcos Mion no comando do reality rural. Queria saber também o que você está achando, por exemplo, do Mion na Fazenda, que é um programa que você apresentou a Fazenda de Verão. Queria saber o que você está achando da apresentação dele super elogiada por todos. Estou adorando. Eu falei pra ele, encontrei com ele agora recentemente, né? E ele está muito, muito à vontade, brincando. É um programa muito difícil de fazer, né? É um programa que tem muito, muito imprevisto, acontece muita coisa, dá muito problema. Porque é um programa que tem vídeo pra entrar, tem votação, há uma estrutura. É, e ele está muito tranquilo, muito solto. O Mion, ele tem muito tempo de experiência, né? Então, ele estava merecendo ter um programa, sim, pra ele mostrar que ele se transformou, sim, num grande comunicador. Isso é muito legal. E eu tive o prazer de falar isso pra ele. A gente sempre se fala. E eu dei parabéns pra ele. E falei, cara, vai com tudo. E se der alguma coisa, brinca com isso. Porque é assim que a gente vai, assim que a gente sai dessas coisas. Porque vai dar problema, sempre vai dar. E eu acho que ele está tirando de letra. Que é ir pro meio da galera e fazer a votação com as pessoas olhando na tua cara. É diferente, é diferente. É diferente. É tenso. É tenso, mas por outro lado também o fato do apresentador estar lá, às vezes também pode contribuir pra mais tensão. Ou também aliviar, intimidar também. Mas a postura dele foi correta. Agora, falando em outro apresentador, o Fábio Porchat pegou todos nós de surpresa, anunciaram o seu desligamento da emissora. Como você soube disso? Como foi pra você? Fiquei sabendo pela internet. Parar na Record, de forma... você era ator na Globo. Isso. Mas você sempre quis ser apresentador ou foi um convite da Record? Eu tentei muitas vezes, na própria Globo, uma chance como apresentador, né? Eu cheguei até a gravar uma vez o piloto. Mas eu acho que a Record ainda vai conseguir convencê-lo a ficar. O Fábio faz parte do nosso time, um cara, um super apresentador, né? Conseguiu se firmar com o programa dele, né? Tá indo super bem. Agora, eu não sei. Eu não sei se ele tem alguma proposta. Eu ouvi falar que ele tem proposta de não sei o quê, mas que ele vai... Aí eu vi outra... que ele ia viajar com a esposa. Eu não sei, vamos ver se ele... não, o que vai acontecer com ele. Mas eu torço muito pra que o Fábio fique. A gente adora ele lá. Você é um cara multi-plataformas ali e é um cara que sempre é... É o Coringa da Record, né? Quem? Eu? Você é o Coringa da Record. Chegou, passou de filmar, você aí afirmou, aí foi pro domingo, outro desafio, aí fez fazenda de verão. E vai indo, vai indo, vai indo lá, vai indo lá. Você te abriu um buraco, bota eu lá. O bacana é poder fazer isso. No bom sentido, claro. Você toparia fazer o talk show? Não, não tá. Só se tiver mais uns três Rodrigo, cara. Gente, mas não dá. O pessoal fala assim, você veio fazer isso aqui? Não dá, não dá. Eu ainda tenho filme pra fazer agora que a gente vai começar... Já tô fazendo a preparação agora, começando o trabalho de preparação pra gente rodar o filme em janeiro, pra lançar em abril. É uma loucura, cara. É uma loucura, mas não dá, não dá, não dá. Não tem como. Senão ela não vai ter o pai, né? Ela e as irmãs não vão ter o pai. Não dá. Zânia Albuquerque, linda. Referência em beleza, né? Diz porque ela decidiu não desfilar no Carnaval 2019. Tão linda, né? Esse ano. E mais, adianta novidades sobre seu livro. Daniela Albuquerque aceitou o desafio de costumizar uma calça jeans e não decepcionou. Mas foi lindo, não ficou? Coloquei brilho porque eu adoro brilho. Ah, é muito gostoso. Eu sou apaixonada por jeans. Foi só uma brincadeira como estilista. Dani está investindo mesmo no lançamento de um livro sobre maternidade. É um projeto que estava muito paradinho um tempo e agora eu retomei a terminar esse livro. Então eu preciso terminar esse livro. Dani vai compartilhar suas experiências com as duas filhas na publicação. Está dando muito prazer, assim, de escrever. Assim, eu estou escrevendo. E eu não vejo a hora, sabe, de lançar. Porque faz um tempão já e eu não consegui ainda concretizar, né, esse projeto. E eu quero esse ano finalizar, final do ano, já lançar o livro. Já ele está pronto. É porque eu sou muito... Sabe, se você fica mexendo toda hora. Ele está pronto o livro. Está com a capa, já tem foto, tem tudo. Está tudo diagramado. Só que aí eu ainda estou fazendo uma lapidação nele ainda, entendeu? A apresentadora revelou que incentivou várias amigas a terem parto normal. Ela quer inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Eu sou super a favor do parto normal. Eu tive as duas. Eu ajudei muitas das minhas amigas a terem o parto normal, porque elas estavam indo para uma cesariana. Então eu sou super defensora, sabe, do aleitamento materno, do parto normal. Então eu acho que ali eu vou conseguir transmitir toda a minha experiência e ajudar muitas mulheres. A própria Flávia Noronha, do TV Fama, eu lembro quando ela engravidou, ela tinha medo. Eu falei para ela fazer ioga, eu incentivei ela ao parto normal. Ela pode falar isso, né, Flavinha? Ela teve a Nina de parto normal. Daniela vive uma fase mais introspectiva. Um pouco fora das redes sociais, assim, um pouco mais com a minha família, um pouco mais pé no chão, sabe? Cuidando da minha horta, das minhas plantinhas. Não sei, eu estou numa fase assim, sabe? Eu estou curtindo muito e acho que eu precisava de um tempinho assim, sabe? Eu acho que até pelo lance de estar escrevendo o livro, eu estou mais voltando às minhas raízes. Por causa disso, ela decidiu não desfilar no carnaval do ano que vem. Eu prometi para minha família que eu queria viajar com eles, então assim, eu desfilei muito tempo já no carnaval. Agora eu quero me dedicar um pouquinho à minha família, sabe? Às minhas filhas. Porque carnaval a gente às vezes é muita correria, né? Tem muita dedicação. Então eu quero ficar um pouquinho mais sossegada agora. Uma fase assim minha, sabe? Mais tranquila. Ela está à frente do programa Sensacional, que vai ao ar toda quinta, às 11 da noite, aqui na RedeTV. Ela arrasa com as entrevistas que faz com os convidados do programa. Os assuntos sempre acabam repercutindo. Eu estou muito feliz. Eu estou numa fase assim, muito legal, sensacional, muito realizada. E trabalhando para a gente conseguir mais números, para a gente conseguir entrevistados mais interessantes, cada vez mais. A gente está trabalhando para isso, viu? No começo da semana, fez 14 anos que Dani conheceu o marido, o empresário Amilcar Idalevo. Para comemorar, ela postou a primeira entrevista que deu ao lado do Amado, aos 22 anos, fotos dos dois e da família, além de contar como eles se conheceram. A Daniela é a nova namorada do presidente Amilcar Idalevo, matogrossense. Sul-matogrossense. Matogrossense. De onde, Daniela? Dourados, Mato Grosso do Sul. De Dourados, é? De Dourados, Mato Grosso. É a da Luísa Bruni? É, não, do lado. Ela é de Itaporã. Itaporã. Nossa, mas como você é bonita. Obrigada. Os dois se viram pela primeira vez em um almoço. No mesmo dia, saíram para jantar. Quando eu tinha 14 anos de idade, fiz duas ligações para uma promoção do 0900 e com isso ganhei um carro quando ainda morava no Mato Grosso do Sul. Acredito que essa coincidência do destino rendeu a nossa aproximação quando aos 22 vim conhecê-lo. Do almoço, no mesmo dia, veio o convite para jantar, como pode. De lá para cá, eles não se desgrudaram mais. Os dois se casaram na ilha de Bora Bora em 2005. De tão apaixonados até hoje, eles só dormiram separados cinco noites. Dani ainda revelou que é muito amiga da ex-esposa de Amílcar e Fá Morena. Eles são realmente uma família e se dão muito bem. Ok, ok! Larissa Manoela no cinema, no escurinho do cinema. Ela olhava a tela ou o namorado do lado, Léo Cidade. Larissa Manoela e Léo Cidade chegaram juntos ao Prêmio Jovem Brasileiro e conversaram com a nossa equipe sobre o pedido de namoro. Vocês conseguem ler o tanto de coisa que falam de vocês, chega assim no Instagram, esse tipo de coisa? A gente costuma ver um pouco, porque é humanamente impossível ver tudo. É muita gente comentando, às vezes a gente chega a ver 24 mil comentários na foto. É tipo surreal, mas aí a gente sempre dá uma olhada, dá uma atenção. A gente consegue ter esse contato, mesmo distante, não vendo a pessoa pessoalmente, mas através da rede social. A gente já fica feliz por eles e eles, então, mais ainda. Uma história curiosa, que parece que você pediu ele em namoro, é isso mesmo? Girl Power aqui, tá? Tem essa. Empoderamento total. Empoderamento, é isso aí. E foi, gente. Eu tava, né, o quê? Travada na hora, porque eu não sabia se era assim, se era não. A gente tava ali naquele início, mas foi super legal. O Léo nem acreditou na hora. Quando o cinema, né, tipo, aí quando começou o filme, aí tudo escureceu, eu fiquei, tipo... Aí ela, e aí? Eu, tipo, ah, é... Meio sem real. Sim, lógico, mas tipo, fiquei, tipo, caraca, que irado, tipo, muito louco. Esperava, você, por exemplo, tava planejando pedi-la em namoro de alguma maneira? De ir no banheiro, né, eu tinha voltado de ir no banheiro. Falei, pô, vou no banheiro rapidão antes de começar, porque ela já tava planejando pedi antes do filme. Um dia antes a gente teve uma conversa, porque a gente tava ficando e tal, e a gente não queria rotular pra não pressionar um ao outro. Então foi, a gente deixou rolar. E aí, um certo dia, um dia antes do pedido de namoro, ele falou, nossa, seria muito bacana se, sei lá, a menina pedisse em namoro. E aí eu tive toda a ideia de planejar como é que seria isso. Então eu fiz um ingresso falso de cinema. Então tava escrito a sala, que eu coloquei em sala nós dois. E aí o nome do filme era, quer namorar comigo? Ela me deu as ingressas, eu falei, cara, joga isso fora. Eu lia assim, eu falei, eita, acho que não. Aí eu já, assim, ó, eita, vai querer jogar fora. Acho que não vai dar certo. Mas aí deu certo, ele ficou sem graça. E aí foi super gostoso. Dava aquele friozinho na barriga, né? Que dica pras mulheres pedirem namoro. Romântica! Dona Larissa Manoela! Você viu que bonitinha, fez bilhete e tudo, né? Ai, dele, se fosse falar não, né? Vinte e duas e trinta e cinco, ex-BBB cantor, bonitão, largou a música pra virar papai de família. Assim, cuidar da sua família? Será que ele tá arrependido dessa troca? O TV Fama conversou com o Rodrigão e a Adriana Santana, que deixaram a vida abadalada no Rio de Janeiro e foram morar no interior de São Paulo para criar os filhos Linda e Rodrigo. Os dois aqui, gente, vieram aqui em São Paulo. Vieram pra São Paulo, finalmente, pra fazer um desfile super legal com criança. Muito legal, né? Esse trabalho com criança é muito legal. Muito, muito delícia, é uma energia muito boa, né? E é uma troca muito rápida, muito sincera. É diferente, né, cara? Um desfile só com crianças, né? E a gente já sente saudade dos nossos que estão em casa lá, né? Deveriam ter trazido. Ah, eles são muito bebezinhos aí. Pensa a gente pra tomar conta dos dois aqui, mas se morre de criança. Isso aqui não estaria de pé. Acho que ali a cortina também já... Rasgada. Vocês postam várias coisas deles no Instagram, achei super divertido. O Rodrigo já tá treinando, a gente vê. Como é que vocês veem tudo isso, brincadeira? Todo dia eu vi ele largou o carro estacionado no meio de algum lugar e foi brincar na terra. Vai, é uma infância muito boa. A gente fica pensando, se a gente tivesse continuado morando no Rio, como seria, né? Com o perigo do jeito que tava e apartamento. Então hoje a gente mora num condomínio, ele pode brincar à vontade no interior. Eu falo, nosso trânsito é cavalo, é charrete. É uma delícia, é uma delícia. A gente foi muito bom, mas que nem a Adriana falou, pras crianças foi... Eles ainda não sentem esse impacto, né? Esse impacto, né? Mas com certeza no futuro eles vão ver que foi a melhor escolha que a gente fez pensando neles. Porque é que nem você falou, ele larga... Tem dia que eu acordo de madrugada, porque a Linda acorda, aí eu vou olhar na janela assim, a bicicleta dele tá no meio da rua. Você sabe? Tipo assim, quatro horas da tarde, você sabe? É bem largado mesmo assim, né? Porque é um lugar bem tranquilo e, pô, a gente tá adorando. Ela incentivou muito também a ter essa coragem, né? Porque a gente fala, às vezes, ah, pô, eu tô fazendo sucesso, tô com uma carreira legal. Poxa, eu vou sair da área musical, por exemplo, e me dedicar a outra coisa que eu não sei o que vai ser, entendeu? Tem que ter muita coragem, né? Muita. É o que a gente fala, a gente arriscou, né? Tanto eu, que eu deixei a odontologia de lado pra seguir na internet, e o Rodrigo com a parte de investimento. Mas Deus faz tudo certo. Foi a melhor coisa da nossa vida, eu nem consigo imaginar. E ter a certeza que a gente não vai se arrepender em nenhum minuto. Ter perdido um segundo das crianças é o maior presente que a gente pode ter. Tô aprendendo bastante em casa, vocês acompanham. Tem uma treta por causa de uma escada também, que eu fico vendo toda hora na internet. Comprar, tô doida pra vender. Tô vendendo, conseguiu, tô convencendo. Pessoalzinho, pessoalzinho, olha só, é o seguinte, vou aproveitar, deixa aqui só um minuto, só um minuto. Ela comprou, ela me fez, eu preciso dessa escada, eu preciso dessa escada. Pra quem não sabe, a gente tem uma academiazinha, um boxe de crossfit em casa. E a Adriana queria essa escada, pois ela conseguiu. Eu falei, você não vai usar essa escada três vezes, realmente. Ela não usou, ela usou umas cinco. Em oito meses de escada. A escada tá novinha, se você tem academia, se você quer comprar aquela escada, Precinho bom pra vocês, o WhatsApp do Rafa. Ah, nada disso, eu vou usar. É porque eu não consigo gostar de academia, entendeu? Mas eu quero gostar. Então eu preciso só dar um start. Você já usava da escada. Isso, isso. Eu comprei a escada. Não uso, isso que é muito legal. Por que você não faz crossfit com ele? Ai, Deus me livre. Nossa, vai me machucar, não. Vai aprender ainda, vai aprender. E ela treina comigo de vez em quando lá. Ela gosta, mas só que ela não gosta de atividade física. Entendeu? Se você oferecer uma série ou uma atividade física, ela vai ficar no sofá, entendeu? Vocês queriam fazer, sei lá, um reality da vida de vocês, assim, na casa? Vocês pensam nisso ou você acha muita exposição? Não, nunca acho exposição, senão seria contraditório, porque a gente veio de um programa, assim, né? Mas a questão é que depois que você tem filho, sua cabeça muda, né? Então não teria, não existiria essa possibilidade. A gente até pensou em dividir mais coisas, mas aí a gente dividir mais coisas e deixar as crianças de fora não faz sentido, só colocando a gente. Então a gente equilibra ali nos stories mesmo, no Instagram, já tá bom. Vocês têm muito esse negócio também de preservar a imagem, tanto da linda do Rodrigo, né? Quando dá, a gente compartilha, óbvio, alguns momentos, porque, pô, também tem tanta gente que gosta da gente, né? Mas o meio da internet é um meio muito complicado, né? Então a gente tem que evitar um pouquinho a exposição, às vezes, de crianças, né? De bebês, poxa, não é... Ok, ok, e agora ela foi vice-campeã do Big Brother Brasil. Tá na Globo, tá no video show, mas tá reclamando. Por quê? Porque fica sendo xingada na internet. Vívia Amorim conversou com o TV Fama durante o Prêmio Jovem Brasileiro e falou sobre a nova fase do video show e as críticas que o programa tem recebido. Me conta o segredo pra boa forma, qual que é? Rapaz, a boa forma é, no caso, se ligar na genética, porque se não fosse a genética, meu amor, tava aqui, eu tinha entrado rolando aqui. Ah, eu amo, eu amo. Inclusive, eu acho que a gente tem mais aqui... Tem mais aqui meter o pé na jaca, não. A gente tem que se cuidar. Eu acho que o meu problema mesmo ali da saúde é essa falsa magreza, assim, né? Que tem gente que acha que todo mundo que tá ali, ah, tá magrinho, mas tá bem em saúde. Não, calma, gente. Isso aqui, ó, a gente coloca uma cintura alta, que aí já disfarça. Tá sendo bom, é essa? Não, mas a gente precisa fazer um exercício físico, eu tô muito sedentária. No início era por falta de tempo, agora é por falta de organização mesmo. Gente, quem quer vai atrás, não tem isso. Eu acho que mesmo quando você tá ali na rotina pesada, você tira uma horinha do dia, sabe? E dá seu jeito. Eu tenho que confirmar que realmente tá faltando foco. Agora conta pra gente do trabalho, do video show, como é que você sente esse desafio? Nossa, é um desafio diário, né? Porque a gente fica ali se dividindo entre matérias gravadas e entre o ao vivo. É bom porque a gente tem as duas experiências, que são completamente diferentes. Vocês aqui, imagina, eu faço muito o que vocês fazem. A gente faz cobertura de festas também, de shows. E eu sei muito bem a dificuldade que é. Às vezes as pessoas passam no telefone, né? Não dão aquela atenção. Mas assim, eu acho que o mais legal do video show é a equipe, que é muito grande. Então é uma escola. E são vários diretores. Então, em um dia eu tô aprendendo com um que gosta de ser mais ágil. No outro dia eu já tô aprendendo com outro que gosta de ser mais lenta. Então eu acho que o video show é uma escola muito grande. E aí, de repente, quando eu me vejo, tô lá no ao vivo, tendo que pensar rápido, tendo que responder rápido. E assim, a gente acompanha, pelo menos pra mim, a facilidade é porque eu acompanho todas as novelas. Eu gosto muito da programação. Então eu falo com muita verdade. Eu falo, eu me coloco no lugar da noveleira que tá assistindo. Como é que é o nome do teu personagem? É Maurílio. Maurílio dos Anjos. Eu sempre tenho muita certeza do que eu falo, mesmo sem saber o que eu vou falar. Porque a principal função da televisão é fazer com que todo mundo tenha a mesma opinião. Porque se as pessoas tiverem opiniões diferentes, vai ser um caos. Ela ainda falou das críticas em relação ao programa. Ah, eu acho que faz parte, gente. Eu acho assim, se a gente se fechar pras críticas, é pior. Eu acho que a gente tem mais é que entender que tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim de você entrar num projeto assim, de cabeça, é que às vezes as pessoas podem gostar ou não. Eu acho que o importante é a gente se cobrar também. Porque a cobrança dos outros é importante, mas se a gente se cobrar, a gente consegue melhorar. E uma coisa muito bacana que você falou é que a gente é um quarteto. E a gente é um quarteto que se ajuda. Porque a gente vira e fala bem assim, amiga, ó, tu falou isso, isso, isso. Ó, amiga, não senta assim não. Ó, amiga, adorei essa roupa. A gente estaria pra se criticar, mas pra se elogiar também. Né? Eu acho que isso é bacana. É, eu acho que isso é muito bacana. E eu, particularmente, eu gosto muito de ler todo esse feedback da internet, da imprensa. Eu gosto. Eu fico magoada quando as pessoas acabam indo pra parte do xingamento, assim. Que aí eu já acho que não é construtivo. Aí é uma coisa que eu passo, né? Vou passando. Mas eu acho que tem gente na internet que comenta com uma propriedade, que eu fico chocada. E eu acho ótimo, porque eles falam assim, gente, eu acho que assim foi muito rápido. Então eu acho que elas falaram uma em cima da outra. Inclusive, eu acho que isso melhorou muito, desde o início do programa pra cá. Porque acaba que a gente não tá fazendo uso do TP de uma forma... Agora é a Sofia, agora é a Vivi, agora é a Fernanda. A gente fala do jeito... É isso que eles querem. A gente quer justamente trazer essa naturalidade pro programa. Então é muito bacana ver esse crescimento. E assim como as críticas no início eram maiores, elas vão diminuindo. O importante é a gente fazer o que a gente ama do jeito que a gente quiser, assim, fazer. Eu acho que se a gente se aceitar e falar bem assim, não, eu fui bem. Podem falar o que for, mas eu fui ótima. Em matéria de lançar moda, eles dão show. Lá em Malhação, todas as tribos se encontram. Tem personalidades diferentes, mas tem uma coisa que eles têm em comum. Muito estilo. Vivi ainda contou que se assiste na TV. Eu acho que você consegue ver. Ah, eu consigo. Principalmente quando é, por exemplo, na terça-feira a gente sempre recebe um ator. Terça-feira agora foi o Rodrigo Lombardi. É um programa muito importante, gente. Poxa vida, já pensou? Eu acho que sua mãe tem uma cinta. É, não, gente. Pelo amor de Deus, Vera Lúcia. Inclusive Vera Lúcia, Vera Lúcia, vem cá, dá um oi, Vera Lúcia. Vem cá, Vera Lúcia, dá um oi, pelo amor de Deus. Vera Lúcia é minha mãe, gente. Uma premiação. Olha, por favor, look de Vera Lúcia. Look demais, hein, Vera Lúcia. Muito obrigada, só são os queridos, né? Você deu um azar danado de não puxar esses olhos, hein? Ai, amigo, todo mundo fala aí, mas também eu vou te dar um negócio pra você. Se eu tivesse puxado esses olhos, ia ser eu e Megan Fox assim, ó. Eu acho que eu já tava na Europa. Eu acho que eu já tava. Mãe gatona, né? Agora Carlinhos Brown vai destilar o seu veneno. Pois é, vai contar segredo, sabe quem? Sobre o romance do Lúcia Santos com o homem quase 40 anos mais jovem. Carlinhos Brown foi atração no evento Todos Juntos Contra o Câncer em São Paulo e o TV Fama marcou presença. Carlinhos Brown é jurado do The Voice Brasil e The Voice Kids. E lá faz tanto sucesso quanto nos pausos. O marinho das crianças também contigo, né? Impressionante. Exatamente, porque eu sou muito criança no meu comportamento. Aí vem o The Voice na minha vida e traz, e me mostra como eu sou, porque aquilo não tem edição, não tem nada. Aquilo é como nós somos, é como Cláudia, Ivete, Simone Simari, Teló, Lulu, até Daniel que por ali passou. Nós somos desse jeito, nós somos daquela forma. E o incrível que pareça que é um programa de música e de vivência, porque esses tempos também nos transformaram. De acordo com o colunista Flávio Rico, a dupla Simone e Simária não perderá o posto no The Voice Kids, durante o período que a dupla ficará afastada dos palcos. Simária segue em tratamento contra a tuberculose ganglionar, mas liberada pelo médico para participar do reality musical. E aí a gente tem Simone e Simária, que também fazem parte do The Voice, e a gente quer saber, a Simone vai estar sozinha ou a Simária também vai participar do programa? Você está sabendo de alguma coisa? Sabe o que eu não sei disso? Mas sabe o que eu rogo? Para que estejam as duas. Porque se é uma coisa que foi descoberta no programa, olha, era muito bom com o Ivete. No momento que o diretor chama ela, o que nós chamamos de devoção, e coloca essas duas, a química ficou muito equilibrada, com o Cláudio ali, porque são três infantis, vamos dizer. A preocupação de vocês em relação à saúde da Simária também? Claro que sim, é uma colega, a gente quer que Simária se recupere, e Simária já é um exemplo para que a gente perceba que a gente não pode puxar corda tanto assim. E que muitas vezes o sucesso é da arte, não é nosso, o sucesso é da música. O amor é tão grande entre vocês, que a gente percebe ali, toda essa sintonia tão grande, foi tão importante também para a Lulu Santos, hoje assumir a sua sexualidade. Eu sei, eu como transexual também, eu sei o quanto é difícil a gente aceitar a nossa transexualidade. No caso de Lulu, a sua sexualidade, vocês sempre souberam disso? Ou assim, para ele agora, você sente ele um pouco mais livre em relação a depois assumir essa relação? Na verdade, o Lulu sempre foi transparente com todos nós, talvez isso ficou, se saltou, porque ele se apaixonou por alguém, e fez isso público, mas o Lulu sempre foi transparente sobre o que ele fez. Sempre souberam? É claro que sim, acho que todo mundo, de um certo modo, o Lulu não se esconde de nada, né? E a forma que ele é, ele é muito verdadeiro, como ele é, ele está vivendo um grande amor, e muita gente inveja isso, né? E que ele seja feliz no que ele quer, num país que precisa de transformação. Anitta está como jurada no La Voz México, e aqui, no The Voice Brasil, ela fez uma participação homenageando a cantora Mayara Carey. Muitos gostaram, mas boa parte da internet criticou a apresentação da cantora. Você vê, essa apresentação dela foi ruim ou não foi você como jurado? Eu acho o seguinte, quando um artista, né, ele corre risco o tempo inteiro. Se o artista para de se expor, ele nunca vai acertar. É necessário se expor sim, as pessoas, eu gostei, eu não gostei, eu gostei, eu não gostei. Porque aquele que não gostou, ele vai, no próximo evento, reparar se aquele artista superou aquilo. Eu dou esse valor desse artista que tenta, não desse artista que faz tudo moldadinho, e que é igual o tempo inteiro, e que um dia o público esquece e ele some. Tem que arriscar, entendeu? Então, se a internet possa não ter gostado daquele, não vai gostar depois. Anitta, quem é a Anitta para Carlinhos Prato? Anitta, mais do que um fenômeno, uma empreendedora, uma mulher que acertou fazer um sucesso internacional. Ela avançou, vamos dizer que desde Carmen Miranda, a gente não tem uma figura que, como diz a Bé, que broke no mundo. E eu sou muito fã dela, da verdade dela, ela faz a música que ela entende como verdade. Então, Anitta merece todo o meu respeito. Ok, ok, agora exclusivo. Silvia Bravanel, apresentadora, filha do Silvio Santos, abrindo o jogo, hein? Abrindo o coração. Ela foi punida, ela levou um pito do Silvio Santos. O que aconteceu nos bastidores do SBT? Você vai ver. Fala, Silvia Bravanel. Uma notícia envolvendo o Silvia Bravanel caiu como uma bomba em sua cabeça. Alguns sites publicaram que a filha número 2 de Silvio Santos não é tão querida quanto parece e não tem cumprido com todas as suas obrigações na emissora. Segundo publicações, Silvia, que é uma das herdeiras do SBT e trabalha na emissora como apresentadora, não trata bem os funcionários. E devido a isso, foi punida pelo dono do baú com uma hora a menos no seu programa. Com exclusividade para o TV Fama, Silvia Bravanel esclareceu toda essa polêmica a qual se viu envolvida. Mas a gente quer saber que história é essa que o seu pai lhe deu uma punição, é verdade? Gente, não. Não foi. Inclusive, tipo, meu pai anteontem no camarim, entendeu? Me super elogiou, falou, olha, sem você a audiência baixou, então você é imprescindível no programa. Curtimos bastante, passeamos bastante, revemos pessoas, foi tudo ótimo e hoje é dia de um monte de coisa. É maldade de alguém que quis fazer algum tipo de fofoca. Inclusive, eu queria até, muito obrigada por me dar, fazer essa pergunta, porque eu queria desfazer esse mal-entendido. As pessoas estão falando muito mal de mim. Não estou nem aí para falar a verdade, porque eu me garanto, entendeu? Eu sei o quão boa eu sou. O meu sucesso está incomodando. Mas o que é, na verdade, é que alguém está fazendo essa maldade, querendo inventar coisas que não existem, sabe? Ainda de acordo com as publicações, Silvia não teria se acostumado com o novo horário do programa e começou a atrasar, chegando aos ouvidos de Silvio Santos, que resolveu puni-la. O que aconteceu foi que o sindicato estava fazendo uma bagunça na frente do SBT. Eu chamei a polícia para colocar ordem e para chamar a polícia rodoviária também para colocar a segurança na rodovia, porque ia causar um acidente. Atrasou o meu trabalho, como atrasou o trabalho de várias pessoas. Então, alguém do sindicato e alguém do SBT está inventando coisas a meu respeito. O sucesso incomoda, não é? E as pessoas não entendem uma coisa. Falem bem, falem mal, mas falem da gente. Porque quanto mais vocês falam, mais ibope eu tenho. E eu só agradeço aos comentários. Sejam bons ou sejam ruins, porque, ó... Colar de beijos para vocês. Toda essa história, realmente, a gente se surpreendeu com isso. Porque a gente sabe que a família Abravanel é tão querida, né, Silvia? Vocês são tão queridos, são tão unidos. E a história era que você destratava os funcionários do SBT, chegava atrasada, inclusive, no Bom Dia e Companhia. E por causa disso, Silvio Santos aumentou o... Aumentou o horário do primeiro impacto, diminuindo o teu programa, que é o Bom Dia e Companhia. É verdade? Meu pai é tão maduro como empresário e como apresentador e como... Porque lá dentro as pessoas têm que entender. Eu não sou filha dele, eu sou funcionária dele. Então, as pessoas não entendem a maturidade de um dono de emissora. Ele jamais teria me punido, entendeu? Tirando o horário do meu programa, por causa de uma coisa tão banal assim. O que acontece é que ele visa números, ou seja, ibope. E o que importa é... O foco agora é o jornalismo. Então, o que ele fez? Aumentou o horário do jornalismo para aumentar o ibope do jornalismo. Consequentemente, diminuindo o horário do meu programa, porém, passando o meu programa para um horário mais tarde. O que, consequentemente, me dá mais audiência. Já entenderam agora, pessoas de língua? São notícias plantadas, né? Silvia, para te prejudicar. Então, quer dizer que Dona Silvia Abravanel está incomodando? Eu incomodo, você incomoda, nós incomodamos. Então, gente, beijinho para vocês. Podemos dizer que você é a única apresentadora infantil nesse momento, né? De maior audiência na televisão brasileira. Você tem essa consciência? Porque tivemos Xuxa, Angélica, Mara, tivemos tantas apresentadoras, Mariana, enfim. Tanta gente e você está reinando sozinha. Então, por isso que você está incomodando? Tenho certeza disso, entendeu? Então, realmente, a gente que faz sucesso, vocês também, com um baita programa que vocês têm, assim, que eu adoro, assisto, de vez em quando estou lá, vou querer saber da vida dos outros, né? A gente quer... Quem não quer saber de uma fofoquinha? A gente dá uma desafiadinha lá e vai. Então, quem trabalha e quem dá audiência incomoda. E é o que está acontecendo comigo. Tanto que as pessoas sempre finalizam um comentáriozinho ruim delas, falando assim, porque o sucesso dela... Então, gente, desculpa. O que eu posso fazer se eu estou fazendo sucesso? Até a Xuxa assiste o meu programa. Desculpa! Um notebook para você, Rafael. Parabéns! Olha que feliz, que delícia! Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você também falou com seu papai, já que aproveitou que você foi lá no camarim dele sobre o salário, porque você tinha reclamado um tempo atrás que estava ganhando como produtora e agora está ganhando como apresentadora mesmo, tipo, milhões. Ele, como patrão, é incrível. Ele, como pai, já é maravilhoso. Ele, como patrão, é melhor ainda, com certeza. Aquele dia que eu falei do meu salário, ele foi lá, deu um ajustezinho. Eu estou muito feliz e muito grata. Obrigada, viu, paitrão? Olha que tudo, então já dá para a gente pedir dinheiro emprestado. Oi, amor! Tá certo! Patrícia Abravanel, que entrevista maravilhosa. Obrigada por assistir TV Fama também. A gente também. Silvia Abravanel. Foi aqui que eu falei? Patrícia Abravanel, eu falei Silvia, desculpa. A gente assiste também seu programa, viu? Somos aqui, ó, colegas de trabalho. Agora, Solange Almeida. O que é isso? Linfomariaca, que história é essa? É mesmo? Ela cantou com o grupo Aviões do Forró por quase 15 anos. Mas no ano passado, Solange Almeida decidiu seguir carreira solo. Ela começou com o pé direito. Há poucos dias, recebeu uma indicação ao Grammy, o mais importante prêmio da música internacional. Em entrevista ao TV Fama, ela falou sobre o bom momento na carreira, boa forma e assuntos mais picantes. O primeiro DVD da carreira solo da Sol contou com a participação de artistas importantes. Entre eles, Ivete Sangalo, Anitta, Cláudia Leite, Joelma e padre Fábio de Mello. Ele, inclusive, deu um presente especial para a cantora. Minutos antes de subir o palco, ele esteve lá no meu camarim e me entregou um presente que, para ele, tinha um valor afetivo muito grande. E ele disse que só ia dar aquele presente para uma pessoa que fosse muito especial. E ele me deu um texto lindo e ele me contou a história e eu fiquei, assim, emocionada. Solange surpreendeu os internautas ao defender nas redes sociais a ex-BBB Patrícia Leite. É que a sister decidiu fazer dieta e passou por algumas cirurgias plásticas. Por causa disso, foi criticada na internet. A cantora lembrou das transformações que fez no próprio corpo, que começou com uma cirurgia bariátrica há 11 anos. Eu sou a favor de que a pessoa esteja bem e de que a pessoa esteja feliz. Eu fiz as minhas, se tiver que fazer, eu faço tudo de novo, embora eu não pense em fazer mais. Fiz as que eu achei necessário, passei por um processo de emagrecimento e que eu senti necessidade da mudança. Porque não adianta eu emagrecer quase 50, mais de 50 quilos e ficar sobrando peito caído, bunda caída. Não dá, né mãe? Aí a gente tem que sensualizar. Principalmente eu, cantora, as pessoas olham e criam na cabeça delas um... Podemos dizer que a Solange é uma diva, é uma pop star e as pessoas se espelham na sol. Então assim, eu quis ficar bem para que as pessoas olhassem para mim e pudessem se espelhar em mim. No meio do ano, a cantora comemorou um ano de casada. Leandro Andriani é o eleito. O casamento está indo bem? Está feliz? Está ótimo. É o último, tá mãe? Viu, está muito bem. Obrigada. Sol foi ao programa Altas Horas e divertiu a plateia ao perguntar para a sexóloga Laura Miller se ela era ninfomaníaca por gostar de fazer sexo todos os dias. E as minhas amigas falam que eu sou ninfo, porque eu gosto de fazer todos os dias. Qual é a característica? Qual é? Tudo bem. Mas é verdade, assim, hoje eu me sinto bem mais disposta e bem mais realizada. E elas dizem, ah, você é uma ninfo. Então qual é a característica de uma pessoa que é ninfomaníaca? Ela confirmou a história para o TV Fama. De fazer todo dia? Tem coisa melhor? É isso mesmo? Não, a gente começou a dar uma maneirada, entendeu? Está diminuindo o ritmo. Olha lá. Ele está rindo. Mas sabe por quê? Vocês não aguentaram o ritmo solo? Não, não é isso, mulher. É porque às vezes a qualidade é bem melhor do que a quantidade. E aí, com a carreira solo, são muitos compromissos e nem todo dia você está bem fazer por fazer e não dá. Tem que fazer gostoso. E se for só para fazer, para cumprir tabela, não dá. Então tem que ter todo um envolvimento. A cabeça tem que estar pronta para o corpo relaxar. Mas a gente continua ali, batendo o carro. Comparecendo. Comparecendo direto. Ok, ok. Você viu o TV Fama, mas pode rever. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Está bombando, né? YouTube.com barra Reis TV. Lá você pode rever o seu programa predileto da Reis TV. Não só o TV Fama, né? Tudo, tudo. Outros programas. Tudo, esporte, notícia, TV Fama. Aliás, eu quero mandar um beijo. Daniela Albuquerque. Um beijo para a Fama Morena. Hoje eu participei do Ritmo Brasil com o Ovelha, cantora Ovelha. Mandou um beijo. Um beijo, ovelha. Ok, ok, ovelha. Também um beijo para você com o MC Guimê. Mas o que que era? O programa do Outubro Rosa? Um programa especial. Outubro Rosa. Vai passar dia 20 de outubro. Outubro, é outubro. Agora é outubro. Outubro, outubro. O meu Instagram é arroba Flávia Noronha. Não tem mais tempo. Fique agora com quem, Nelson Rubens? Daniela Albuquerque. Sensacional. E o TV Fama volta amanhã. Horário, a gente volta horário. 9h30. Amanhã 9h30. A gente volta para o horário nosso mesmo. 9h30 da noite. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau.